Sexta-feira, 17 de fevereiro, hoje é o dia mundial do gato. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, você e seus gatos e suas gatas que estão todos os dias acompanhando o nosso programa. Boa tarde, tudo bem com você? Olha, a data de hoje foi escolhida por uma organização italiana de defesa dos animais. Olha que legal, a ideia é defender os felinos das perseguições e promover adoções. O tema da campanha foi todos juntos contra a superstição, porque até hoje o gato sofre com isso. E vamos combinar, né gente? Os gatos são inteligentes, eles aprendem com facilidade o que é ensinado, eles são afetuosos, destemidos, estão sempre dispostos a brincadeiras, são dóceis, convivem pacificamente com outros animais domésticos, não tem mais aquele negócio de gato, cachorro não consegue conviver na mesma casa. E geralmente, miam um pouquinho, não enchem o nosso saco e adoram brincar com água. É até aquele negócio de que gato não gosta de água, se você jogar aí na internet, você vai ver um monte de vídeo de gato brincando com a torneirinha com água e é muito bonitinho, né? É sobre essas fofuras que a gente vai falar hoje e também bater um papo com a nossa amiga Cida Caram e ficar sabendo de tudo que acontece na nossa região. E aqui em São José do Rio Preto também, que ela já está aqui no estúdio e já vai conversar com a gente daqui a pouquinho, né Cida? É Cida. Boa tarde pra você. Boa tarde também. Mas antes da gente falar de tudo isso, eu quero te mostrar o Saúde Cap, que ele já está aqui, né? Nosso amigo de todos os dias e eu sei que você já está contribuindo, fazendo o bem e também, ó, com o dedinho torcidinho, assim, bem apertadinho, porque eu sei que você quer ganhar prêmio, né? Dá uma olhada. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. O terceiro prêmio, um Mobi. E no quarto prêmio, uma Mercedes-Benz GLA 200 Style. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, você já sabe, né? É só você comprar esse certificado de contribuição, que custa apenas 10 reais e você contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é domingo agora, dia 19, às 10 horas e você acompanha ao vivo aqui no SBT. Já sabe, Saúde Cap com muitos prêmios pra nossa cidade, São José do Rio Preto e toda a região. Então, compra agora o seu certificado de contribuição. Ainda dá tempo, custa só 10 reais e eu te desejo muito boa sorte junto com ele, com o Saúde Cap. Muito bem. Quem é que não gosta de uma graninha a mais, né, Cida? Boa tarde, minha gata. A gata do SBT e você. A ratazana já tá virando, viu? Que é isso, Cida. Tudo bom, amor? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que passou a semana? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bastante, correria total. Você viu que teve o Geraldo Alckmin aqui, né, comigo? Nossa, que chique, hein? Uau, mas eu me senti tão importante, foi tão gostoso bater um papo com ele. Você viu que gentil que ele é? Não, e aquela merchan que você fez do café, o que você me conta? Então, meu Deus do céu, né? Nossa, eu acho que esse cliente aí deve estar festejando. Ele tá, o Gledson tá dando pulinhos, pulinhos, pulinhos. Pois é, Valmira, nós estamos aí em contagem regressiva pro carnaval, né? Pois é, já tá aí, né, Cida? Vai passar aqui o carnaval? Eu não sei ainda, tô pensando, mas acho que eu vou dar uma descansadinha, preciso, né? Eu também. É bom, você também vai? Não gosto muito de carnaval, já gostei. Na época da Lança Perfume, por exemplo, eu sou dessa época, você não era, né? Não, não, nunca nem cheguei perto do Lança Perfume, nem sei. Pois é, mas então, Miriam, e eu tava agora comentando com o pessoal aqui da produção que os eventos não param, tanto em São José do Preto como na região, né? São muitos eventos e a gente já tem que agradecer. É lógico, né? Não tem que parar mesmo. E no carnaval, todo mundo se agita. Exato. Mesmo não tendo, né, o carnaval aqui de rua, aquela coisa toda em Rio Preto, pré-carnaval aí também não para e nas cidades vizinhas também, né, Cida? É verdade. Mas Ibirá, Votuporanga, Olímpia, mesmo a Olímpia vai ser uma coisa menor, que até o Tute Resort é que promove, né? Acho que eles soltam um bloco lá e aqueles que estão participando lá, os turistas que comparecem na cidade, é que entram no bloco lá. Mas esse é menor. E Rio Preto, infelizmente, Catanduva também. Catanduva já foi o melhor carnaval da região, um dos melhores do interior. Hoje já não mais. Mas Ibirá está pegando fogo, viu? Olha, que beleza. Eu fico feliz. Muito bem. E o que você separou para a gente aí? Pois é, mas a cidade de Olímpia comemora agora em março aniversário, né? E no dia 3, nós vamos ter um show lá com a Maria Cecília Rodolfo, lá no recinto do Folclore. Para quem não sabe, essa dupla é uma dupla conhecida. E, de repente, estou percebendo que Olímpia está trazendo já grandes atrações. Há uns anos atrás, a gente só via divulgar a cidade de Olímpia como uma cidade turística, mas agora os shows estão atraindo mais turistas para lá. Isso é muito legal, né? Com certeza. E a cantora Maria Gadu, ela fará o lançamento do seu DVD Guelada ao vivo no dia 11 de março, lá no Automóvel Clube. E eu não sei se vocês ficam sabendo, mas o Sérgio Malandro não veio. Cancelou o show. Cancelou o show. Eles não explicaram o motivo, mas eu acredito que foi porque não tinha o público que ele esperava. É, o Sérgio Malandro precisa dar uma renovada aí, talvez, né? Não sei se foi por isso, mas a gente, aqui na nossa fofoquinha interna... Eu acho que foi isso, né? A Paula Lima se apresenta no dia 18 de março, lá às 20 horas do Teatro SESI, e promete também um show bem legal. A Paula Toller também será atração do dia 7 de abril no Salão do Automóvel Clube. Que legal! E será um show estilo open bar. Quer dizer que o pessoal gosta disso, né? Então, eu acho que será uma boa pedida. Olha aí! Você gosta dela? Eu gosto dela. Eu também gosto. Eu acho o estilo... E ela está inteirona, lindona, né? Exatamente. Puxa vida! Vai ser muito legal. E para brindar o Dia das Mães, o Grupo Roupa Nova. E vai aterrissar aqui com o show. E o ano passado eles estiveram aqui e eles sempre levam um público muito legal, né? E esse evento vai acontecer lá no Centro Regional de Eventos. Eu ainda não tenho o dia, mas vai ser, acho que, por volta do Dia das Mães. Antes do Dia das Mães. Um bom presente aí também, né? Exatamente. E no dia... Até o dia 12 de março, está acontecendo lá no Iguatemi, Rio Preto, um playground sobre redes. E diz que é uma coisa bem diferente, entendeu? Que é uma ação que é para todas as idades. De repente, acho que vai ser uma coisa legal. Olha aí, né? Pois é. Fez muito sucesso nas férias da criançada e aí eles prorrogaram. Então, está acontecendo até o dia 24 próximo a exposição Alay Monteiro, no Rio Preto Shopping. Esse artista, ele é docente do SENAC. E ele também, ele desenha joias, moda. Mas agora, o trabalho que ele fez foi muito bonito, viu? Ele pega a fotografia, por exemplo, pega uma foto sua e ele depois desenha ali no estilo dele. E o resultado é bem legal. Olha! Várias pessoas, a maioria mulher, que está presente nessa exposição. E é muito legal, acho que vale a pena ser vista, viu? Boa! E do dia 2 de março também até o dia 26, acontece no Teatro César de Rio Preto a exposição Meu Querido Inimigo. Meu Querido Inimigo, estranho, né? Você será um querido inimigo? Eu acho que não. E reúne imagens de livros infantis e com vários idiomas. Então, eu acho muito legal. Agora, acho bom mostrar um pouquinho de foto. Tem foto bonita, Cida? Tem, tem umas fotos legais aí. Vamos lá. Aí foi um jantar que aconteceu no Dom Leão, no restaurante espanhol Dom Leão. Oh, delícia Dom Leão. Mari, beijo! A Mari é muito divertida. Ela é. E ela adora, porque adora quando vocês vão lá. Ai, meu Deus. Eu adoro mais que ela. E olha, os finais de semana estão bombando, viu? Principalmente. Que bom, ela merece. Muito legal. Aí, depois tem... Aí, por exemplo, a Vanessa Melo, ela é a proprietária das Óticas de Nisse. Pode falar das Óticas de Nisse? Pode, lógico. Beijo, Vanessa. O filho dela, o Enzo, ele fez quatro anos. Pensa no menino lindo e simpático. Estou vendo aí. Fez uma festa tona ali no Bifejoa e Maria. Eu adorei estar lá com eles. Todo uniformizado. O tema foi o catar mesmo, sabe? Muito legal. Foi muito legal. E deixa eu ver mais. Aí também está o pai, o Josemar, que é o pai do Enzo, com os amigos. Festona gostosa. Não, ali é mais adulta até do que criança. Aí também está a Sinara, a Sinara Scandiuso Canapola. Eles inauguraram aqui uma cafeteria ali por volta dos nossos condomínios. É. Que você não tem ideia. É mesmo? É. Tem as bolachinhas da Maria Bolacha. Você conhece? Opa, conheço. Opa. Lá tem também. Já participaram aqui do programa. Tudo uma delícia, viu? Ih, bom saber. Ah, você já trouxe ela aqui? Trouxe. Ah, então. Aí está o filho da Ana Paula, o João Pedro, que também trabalha lá junto com ela. E você precisa ir lá conhecer. Boa sorte para você. Boa sorte. Que legal. Muito legal. Vamos ver. É bom, né? Quando inaugura a coisa gostosa, né, Cidra? Vamos aí outra vez, a Thaís Pitty. Essa menina é uma querida amiga minha. Ela tem uma loja em José Bonifácio. Até eu vou falar para ela, vou dar uma sugestão para ela te vestir. Opa. Muito bem-vinda. É, você é um manequim que tudo fica bem. Opa, Cidra, obrigada. Não é o meu caso, entendeu? Muito obrigada. O meu caso é diferente. É, não foi o que eu vi no Facebook dessa semana, não. Você estava lá com uma blusa maravilhosa. Então, mas é emagrecimento de dia. Aí está o José Carlos Semenzato, junto com o Jocelito, lá do Diário da Região. Ele promoveu aí uma palestra. Semana passada, dá para falar das franquias que ele comanda, que é uma de escola de inglês do Guga, e a Casa X, que ele é sócio da Xuxa, né? Certo. Então, está aí. O José Carlos é um empresário muito dinâmico aqui da cidade. Só que hoje ele nem fica mais aqui, quase, né? Ele fica mais fora. Mas é isso aí. Olha lá, a gata de hoje. Ah, essa aí é. E eu fico sentada, você sabe que eu fico parecendo mais gorda. Para, Cidra. É, o pessoal reclama. Não, é culpa da televisão, gente. É culpa da televisão. É, eu acho que a televisão... A gente tem que pôr a culpa da televisão. É verdade também. É verdade. Oito quilos a menos, no mínimo, Cidra. Eu acho que é 300 quilos. A gente tem que falar isso todo dia, né? Que o pessoal encontra a gente na rua e depois fala, nossa, Mirna, você é magra. Ai, graças a Deus. Mas eu acho que a televisão realmente queima meu filho. A gente tem que se defender, Cidra. Não é possível. Não, mas a TV queima meu filho. A gente tem que deixar no GC embaixo, assim, as imagens que vocês veem não são realidade. Foram aumentadas. Isso. A dupla Pedro, Paulo e Alex se apresentam no dia 3 de março, no Avenida Night Club, lá de Monte Aprazível. Dizem que essa dupla também está aí surgindo como uma grande promessa da música sertaneja. E a ex-presidente da CIRP, a Adriana Neves, ela vai ministrar um curso de gestão na prática a partir do dia 21 de março, na Escola CCLI. E serão oito módulos. Bom, para quem conhece a nossa querida Adriana... Um beijo, Adriana. Sucesso para você. ...sabe do que ela é capaz. E tem a última notícia de hoje, é que a cantora Anitta, eu tenho a impressão que aqui na região ela nunca veio. Acho que não também. É, mas ela vai estar aqui no dia 21 de maio, no recinto de exposições, e eu tenho a impressão que ela também vai levar um grande público. Eu acho que vai. Só da hora que ela começa com as poderosas, aquilo ali já movimenta. Movimenta, vai todo mundo até o chão. É. Então, Mira, eu estou muito feliz com o retorno que a gente está tendo aqui no programa. Graças a Deus. As pessoas que assistem o seu programa durante toda a semana, vem, me cumprimenta. Aí eu falo, olha, para mim é um prazer muito grande. Eu adoro essa emissora. Essa emissora tem a minha cara. E eu tenho um carinho, um respeito muito especial por vocês. Obrigada. Porque a SBT, com a chegada, eu não canso de dizer isso, com a chegada sua e do Barreto aqui, ela mudou a cara. E, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Obrigada. Isso que é importante. Obrigada. A gente só está fazendo o nosso papel. E você complementa ele muito bem. Você sabe disso. A casa está aqui, é sua. Muito obrigada. As portas abertas para sempre. Muito obrigada. É nosso prazer te receber aqui. Você sabe disso. Então, eu quero desejar a vocês aqui uma boa semana. Obrigada. E depois, a gente está aí desejando um carnaval. Um carnaval bem bacana para todos aí que acompanham o programa. Aqueles que não acompanham também, que devem acompanhar, também desejo um bom carnaval. Daqui a pouco, a gente vai ter a Lulu aqui no estúdio. A Lulu é uma gatinha linda, gente. Dá só uma olhada como é que já está o nosso estúdio. Cheio de arranhador. Olha aqui do meu lado, Cid. Você viu que legal isso aqui? Ah, para que que é? É, já está colocado. É para quem tem gato em casa. Que o gato fica arranhando a unha no sofá. E um monte de gente reclama, né? Ai, meu gato acabou com o meu sofá. É um arranhador, gente. E você sabe que eu tenho uma amiga que você não sabe. Ela tem um papagaio. Que máximo. E o papagaio que destrói as coisas dela. Está vendo? Até uma cadeira já destruiu. Vai ter que ter um desse para o papagaio. Cida, boa semana, amor. Um abraço para você. Você vem comigo que agora eu vou dar um up no seu celular. Os novos planos Vivo. Gente, você precisa conhecer. Olha só. São planos família. Agora você tem muito mais internet. Pode compartilhar com toda a sua família. Olha que bacana. Com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo. Ligações ilimitadas para qualquer Vivo. 500 minutos locais para outras operadoras. E mais um dependente grátis. Isso mesmo que você ouviu. Você vai poder compartilhar a internet do seu plano com mais alguém. Sem pagar nada a mais por isso. E ainda pode gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. E ainda você pode aproveitar e levar o Samsung Galaxy S7 em 12 vezes sem juros. E é o celular do momento, hein gente? Está esperando o que para ser vivo? Passe agora na Yellow Com, que é a revendedora Vivo do Shopping Iguatemi Rio Preto. E conheça essas e outras ofertas. Ou então você pode acessar www.vivo.com.br barra pós. Mas faça melhor. Dá um pulinho lá na Yellow Com. Fica aqui no Iguatemi Rio Preto. Converse com todos lá. Tire suas dúvidas. Fique por dentro desse plano e de outros também. Aproveita e dá uma olhadinha nos celulares que você vai adorar. Ok? E a gente continua com o SBT e você. Vamos para um rápido intervalo. Dá só uma olhada. Você que é gateiro aí em casa. Tem gato. Daqui a pouco o seu gato. Você que mandou as fotos. Eles vão aparecer aqui no programa. A gente vai conhecer os arranhadores que já estão aqui no estúdio. E também gatinhos lindos e muito fofinhos. Além de conversar sobre o assunto. A gente já volta. Estamos de volta. E hoje é o dia mundial do gato. Você aí de casa gosta de gato? Tem gato na sua casa? Então você não pode perder o programa de hoje. Porque a gente vai falar tudo sobre esses felinos. Mas antes eu quero fazer uma pausa para o cafezinho. Meio dia 20 se você já almoçou. Ai, que delícia. Que delícia tomar aquele cafezinho. Eu ainda não almocei. Mas eu não abro mão do meu cafezinho. E não é qualquer café não, gente. Agora, ó. É esse daqui. É Vulcão de Minas. Gente, você precisa conhecer. É café 100% arábica. Produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. É um café gourmet artesanal. Que começou sua produção em 1928. Foi aquele que eu tomei com o governador na semana passada. Você viu, né? A sua colheita é 100% manual. Os grãos são selecionados e maduros, com baixa acidez. E você pode escolher. Olha, tem assim, que são as cápsulas, que são totalmente compatíveis com a Nespresso. Ou o café assim, olha, que já vem torrado e moído. Além disso, eles já têm a formatação para a franquia. Então, quer dizer, há a possibilidade de você ter o seu próprio negócio com o café Vulcão de Minas. Então, faz o seguinte, olha, você encontra o café e também todas as informações para ser um franqueado acessando CaféVulcãoDeMinas.com. É o site deles. Ou, se preferir, pode mandar um WhatsApp no 17991797068. Vou repetir para você. 17991797068. Então, você já sabe, né? Quer tomar um cafezinho expresso, você tem a cápsula. Quer assim, olha, torradinho moído, você tem também já. Você quiser abrir uma franquia, ter o seu próprio negócio, é uma ótima opção. Todas as informações você tem no site ou através do WhatsApp, ok? Então, aproveita, vamos valorizar a nossa região e um produto de excelente qualidade, ok? Fica a dica aqui para você. Bom, vamos lá, vamos continuar. O SBT e você, hoje é o dia mundial do gato. E se eu te contar que tem um gato escondido aqui? Tem um gato escondido aqui? É uma gata, é a Lulu e também a dona, a doutora Natália, que já está aqui. Tudo bem, doutora? Muito prazer, bem-vinda, boa tarde. Prazer é meu, muito obrigada. A Lulu é a gatinha que já está escondida embaixo do sofá. A gente quis deixá-la à vontade, ela ficou tão à vontade que ela, ó, já entrou aqui embaixo do sofá e ficou quietinha. Daqui a pouco a gente tenta pegar ela pra mostrar ela pra você. Mas os felinos, eles são assim mesmo, né, Natália? Ela está reconhecendo o ambiente novo, que não é um ambiente muito agradável, cheio de luz aqui, é bem hostil, inclusive, pra eles, não é isso? É, tem bastante informação, que pra ela ela não está acostumada, né? Coisas grandes, né, as câmeras, tudo que, né, assusta um pouco, mas daqui a pouco ela é curiosa e ela vai aparecer por aí. Vai, daqui a pouco ela já aparece, não tem problema. E me conta uma coisa, hoje o Dia Mundial do Gato, a gente sempre fala dos gatinhos e ainda existe, você sente uma discriminação com o gato? Ainda existe uma judiação com o gato, uma torcidinha de nariz, um gato, um gato. Você que é uma veterinária mais, vamos dizer, posso até dizer exclusiva, né, de gatos, que eu já fiquei sabendo que você atende somente gatos no seu consultório. Isso, eu só atendo eles. Quem gosta de gato, gosta, é apaixonado, conhece, ou você acha que já é uma ignorância? Quem torce o nariz pro gato é porque não o conhece. É, então, apesar da crescente, né, que a gente vê que tá crescendo muito, né, o mercado aumentando muito o número de gatos na clínica, chega cada vez mais. Mas ainda a gente tem muito problema com isso, né, tem muita gente que não gosta e torce o nariz ou tem medo, né, tem gente que tem medo do gato, né, fobia. Ou por algum trauma de criança, né, quando a criança é arranhada, alguma coisa aconteceu e aí acaba ficando meio receoso com o gato. Mas eu falo que sempre quem não gosta, né, tem que fazer um esforço de ter um gato pra entender o que é um gato. Isso, pra conhecer. Pra conhecer. Porque eles são, assim, extremamente interessantes, né, são apaixonantes, tanto que a gente vê que quem tem gato é difícil ter um só, né, porque a gente vai se apaixonando pelo temperamento, pela atividade que eles têm com a gente, o carinho, apesar de muita gente falar que eles não têm o mesmo carinho que o cachorro, eles são super carinhosos, eles recebem a gente na porta, né, não tem aquela coisa de, ah, nem percebe que eu tô em casa, não, recebe a gente na porta. Então, é tudo de bom o gato, né, é só a gente dar uma oportunidade de conhecer. Eu tenho muitos clientes que tinham cachorros, comprou um gato, adotou um gato e hoje fala pra mim, não quero mais cachorro. Eu tenho clientes, assim, lógico, que tem aqueles que amam os dois, mas, às vezes, tem algumas pessoas que têm o contato com o gato e depois até não querem mais o cachorro. Olha só. E existem diferentes raças de gatos, né? A gente vai colocar na tela agora pra gente conhecer um pouquinho mais, de uma raça pra outra, quais são as mais comuns, as mais encontradas. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá? Tá a foto aí no ponto? Não, não tá no ponto ainda? Então, vamos olhar agora uma mulher que adotou os gatos e que vive na sua rotina e mudou completamente a casa dela pra ver essas fofuras. Vamos lá. Misteriosos, desconfiados. O que houve? Não gostam de muita gracinha. Sim, estou falando dos gatos. Mas, na verdade, quem pensa assim são pessoas que não imaginam que, na realidade, os gatinhos são carinhosos, atenciosos, limpinhos e excelentes companheiros. E tá vendo essas fofuras aí? São as paixões da Nara. O Mola é o mais velho, o Dante, o Miguel e a Lucinha. Seus amores? Isso, com certeza. Ao passear pela casa da Nara, é possível perceber que tem gatos em todos os lugares. Como nos porta-retratos, olha como são fofinhos, com fotos e até a patinha dos felinos. Ah, tem também o cantinho, ou melhor, o quartinho dos bichanos. Gente, é tanto cuidado que tem até música do poeta Ferreira Goulart adesivada na parede. Sabe o que eu achei interessante? A sua casa, você adaptou, você deixou tudo pra que eles ficassem à vontade. Explica pra gente o que você fez aqui pra que seus gatos se sentissem realmente em casa. É, na verdade, assim, a ideia foi que eu tinha um quarto vago na casa e eu sempre quis ter um cantinho especial pra eles. Então, na reforma, eu já pintei o quartinho, fiz a mobília, comprei alguns brinquedinhos pra eles. Nara, eu quero que você conte pra mim de onde vem toda essa paixão por gatos. Ah, na verdade, eu não sei muito bem como explicar. Desde de criança, de menina mesmo, apareciam os gatos em casa. Eu e a minha irmã, a gente começava a cuidar. E como não tinha muito essa conscientização com relação à importância de castrar o animal pra não ficar procriando e aí aumentando esse número de animais na rua. Então, aí um gato cruzava com o outro, ia dando cria e aí a gente ia ficando com eles. Então, acho que teve até uma época que a gente chegou a ter, acho que 17 em casa. Que eu me lembro, assim, 17 gatos. Mas 17, se for vender pouco, porque eu conheço gente que tem mais. Verdade. Ah, eu fiz amizade com uma protetora pelo Face, acho que se eu não me engano, eu acho que ela tem mais de 20, 22. Não trocaria por nada e nem por outro animalzinho. Hum, não, não. Gosto de cães, gosto de coelhos, mas assim, eu acho que pra ter mais próximo em casa é o gato. Que delícia! Você viu só, ela não trocaria por nada os gatinhos dela. Agora, me conta uma coisa, ela fez algumas adaptações na casa dela. Quem tem o gato, como a gente viu aqui os arranhadores, né, eles não são nem um pouco pequenos, né? E os gatos usam mesmo, se divertem, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes dos arranhadores. É legal fazer alguma modificação na casa pra adaptar? Porque o gato, diferente do cachorro, ele sobe, né? Ele sobe, ele vai lá pra cortina, ele vai lá pra cima mesmo, sobe em guarda-roupa, ele vai embora. Sim. Precisa ter algum cuidado especial, Natália, pra até eles não se machucarem ou a gente pode deixar eles explorarem a casa? É, o ideal é que a gente tenha algumas, os arranhadores ou prateleiras, um local ou então pela casa toda, né? Porque hoje a gente tem móveis, né, os arranhadores que são muito bonitos. Então, você pode deixar na sala, né, ou ter um cantinho como ela fez, né, de ter um quartinho com o arranhador. Tem aqueles que são de prateleira, né, porque eles gostam de lugares altos. Isso daqui pra Lulu, tá sempre, a hora que ela descobrir isso aqui, ela vai subir até lá, é isso? Com certeza, que ela ama subir nos arranhadores lá em casa, então ela ia amar. Então, é sempre bom a gente trazer esse enriquecimento ambiental pro gato, porque ele precisa dos arranhadores, uma, pra desestressar, né? Porque, às vezes, no nosso sofá, igual, né, tem o protetor, às vezes a gente acaba perdendo o sofá, porque eles arranham, então... E por que eles arranham, Natália? Então, a arranhadura, na verdade, é uma forma de demarcação de território, tá? É mesmo? É o xixi do cachorro macho? Quase isso. Praticamente, praticamente. É mesmo? Eu não sabia disso. Porque o gato, ele tem várias glândulas que têm hormônios. E a hora que ele arranha, o ato de arranhar, ele tem glândulas aqui embaixo dos coxins. E aí, na hora que ele tá arranhando, ele não tá só estragando o meu sofá, ele tá também liberando esse ferormônio. Porque ali, ele sabe que é um local que é tranquilo, amigável, então eu passei ali, deixei esse cheirinho, que é só eles que sentem. É um local legal. Macho e fêmea? Macho e fêmea, tá? Puxa! Então, é mais pra marcação. E, normalmente, eu tenho arranhadura em sofá ou em móveis em excesso, quando eu tenho gatinhos um pouco medrosos. Os que são mais medrosos, que não tem tanta confiança ainda no território. Então, eu vou ter uma arranhadura maior. Por quê? Querendo ou não, a hora que chegar a gente na minha casa, vai ver a arranhadura ali no sofá, em alguma coisa. Quer dizer que eu sei que tem um gato ali. Caramba! Então, também é intencional. Também é intencional. Ela tá marcando, deixando o cheirinho pra ela e a arranhadura pra gente. Entendi. Visual pra gente. Olha só que coisinha. Então, não é uma simples arranhadura. É, olha aí, eu não sabia dessa do hormônio, não. Bom, vamos dar uma olhada nas raças agora, gente. Gato gigante. É. Esse é o Menicum. Ele é um gato super tranquilo, amigável, só tem tamanho, né? Caramba! Olha aí, olha aí! A gente encontra bastante já aqui no Brasil, né? Tem bastante criador da raça. E peludo também, né? São peludinhos, tem o pelo semilongo. Não chega a ser longo, igual alguns que a gente tem, mas é um pelo semilongo. E ele deve ser bem pesadinho também. Pode, pode chegar até 10, 12 quilos, né? Uau! Enorme mesmo! Pode mudar. Ah, e o persa, sonho de consumo de muita gente, né? É, né? Imagina um persa nesse calor de São José do Rio Preto. Pois é. Ah, eles sofrem, né? Tem que ter um cuidado maior, né? Com a pelagem, com o ambiente, porque eles sentem bastante calor. Mas gato não se tosa? Depende. É. Pra alguns casos a gente pode tosar, né? Às vezes pra algum tratamento, né? De alguma doença de pele. Então, às vezes a gente faz aquela tosinha higiênica, igual do cachorro. Principalmente nessas raças peludinhas, né? Pra evitar grudar o cocô, o xixi, pra ficar mais higiênico, né? Porque também tem esse problema. Mas o persa, ele é amistoso, ele é tranquilo, né? Mesmo tendo essa carinha brava, né? Isso, e ele já é o pelo mais longo, né? Do que o menicum, por exemplo. Ele tem o pelo bem maior. Delícia. Pode mudar. Vamos ver mais uma? O ragdoll. E esse? Ragdoll. O ragdoll, ele é, na verdade, boneca de pano, né? Em inglês. Aham. Então, eles são bem assim, bem molinhos. Eles se soltam, né? Eles se jogam pra gente. Gostam muito de carinho na barriga, que não é uma característica muito específica do gato. Gostar, né? Do carinho na barriga, mas o ragdoll gosta. Também são muito tranquilos com a gente, muito carinhosos. E tem o pelo também semilongo a longo, né? Que delícia, né, gente? Olha isso. Eles são lindos. Perfeição. Ai, gato de pelo curto inglês. Isso, é o British Short Hair, né? Que a gente conhece mais. Parece uma camurça. É, é bem isso. A pelagem parece uma camurça. É bem sedosa, bem fofinha. Eles, assim, dependendo de como eles estão deitadinhos, parecem até um ursinho mesmo, né? Tem aqui, tem bastante dessa raça aqui no Brasil ou não? Temos, já temos bastante dele no Brasil. Eles são também... Que amor, muito bonito. Tem cara de ser muito esperto, né? Olha. Eles são, mas são tranquilos, são afetuosos com a gente, né? Muito bem. Então... Lindo. Pode mudar? Ah, o Ciamese. O Ciamese é um dos preferidos, né? É, o Ciamese é um gato bem particular, né? De temperamento, né? A pelagem também é mais curta, né? Do que até o British. E tem uma pelagem sedosa também, né? Todos os gatos de raça têm, né? A pelagem bem sedosa. Mas ele tem um temperamento particular. E esse? Esse tá parecendo a minha roupa de hoje. Tá, combinando. É o Bengal, né? Que a gente fala que é a oncinha, a mini oncinha, né? Ah, que amor. Eles são bem agitados, então tem que ter um dono que tenha tempo de brincar, de até passear, né? Com ele, pra ele ter um gasto energético bom, porque ele necessita dessas brincadeiras. Mas ele é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ó. O American Short Hair. Ele é brincalhão também, muito tranquilo. Ele tem umas marcações maravilhosas, até se tivesse uma outra foto, né? Daria pra ver que uma das marcações dele forma um olhinho. Que é bem característico da raça, né? Essa marcação. Que graça. Esse a gente vê bastante, vê mais, né? É, ele é o gatinho da... Uísca. É isso, isso, da ração. Da ração, isso, que faz propaganda. Que amor. Olha esse, gente. Ah, para tudo, né? O exótico, ele é quase um persa de pelo curto, né? Então, ele não tem o pelão do persa, mas tem todas as características, né? Qual o tamanho desse focinho? Do focinho. Ele é um pouquinho mais brincalhão que o persa, o exótico. Então, ele é um gato um pouco mais agitado, né? Do que o persa. Então, quem gostar mais de interação, de brincadeira, ele é melhor do que o persa. Porque o persa é meio paradão. Show de bola. Uma graça, uma graça. Ah! E o Sphinx? Esse a gente tem aqui no Brasil? Temos. É mesmo? Temos bastante. Ah! É, tá na moda até. Ele é completamente desprofrido de pelo? É, ele tem algumas... Mesmo ele tem um pelinho fininho que não dá para ver. Não, ele tem algumas penujinhas, como se fosse a gente, assim, sobrancelha, alguma coisa assim, ele tem algumas penujinhas, mas a maior parte é bem peladinho mesmo. É até, parece um veludinho, assim, a pele dele, porque é todo sem pelo. Que dó! Mas ele é muito companheiro, muito. Ele foi uma das raças que ganhou em primeiro lugar nos Estados Unidos de raça amistosa, tranquila, de interação com o dono. Ai, que belezinha. Apesar de tudo, né? Muito bem. E a gente encerra esse bloco com fotos dos nossos telespectadores. Eles mandaram para a gente dos gatinhos. Enquanto isso, enquanto você curte, a gente vai tentar pegar a Lulu, que está aqui embaixo de sofá. Vamos ver se a gente consegue, ok? Rápido intervalo, a gente já volta. Música Estamos de volta e eu já chego trazendo uma super notícia para você. Olha, sabe quem é que está trazendo para você o primeiro feirão turbinado de vantagens do ano? Ela mesmo, ó. A MRV. Então você tem que aproveitar, correr lá, porque está imperdível, gente. São poucos dias, viu? É o feirão FGTS Turbo da MRV. E comprando o seu AP lá e usando o seu FGTS, você ganha um bônus de até 3 mil reais. E ainda leva todas as vantagens da maior construtora do Brasil. Entrada parcelada em até 30 vezes, mensais menores que o aluguel, subsídios do programa do governo, ITBI e registro grátis. Olha quantas vantagens, viu? Então vai lá, garanta já o seu apartamento de dois dormitórios nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Mas, ó, você tem que correr, você tem que andar logo, porque o feirão FGTS Turbo MRV é só nos dias 18 e 19. Então corre, fica lá no Rio Preto Shopping. Acelera aí e vai lá. Para saber mais, acesse mrv.com.br ou ligue no 4004-9000. É o primeiro feirão do ano com todas essas vantagens para você comprar o seu apartamento. Eu sempre falo aqui no programa, hein? Então agora você tem que correr lá, porque são só esses dois dias. Então aproveite, vai lá. E agora eu quero conversar também com a Daiane, que ela já está aqui. E é ela que trouxe para a gente. Deixa eu dar a volta aqui, porque tem uma convidada especial aqui. Ó, ela está copiando minha roupa. Não vale, não vale, é Lulu. Tudo bem, Daiane? Boa tarde. Tudo joia, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Você que faz esses arranhadores lindos? Sim, só eu que faço. Muito bem. Mas antes de falar com você, vamos mostrar a nossa convidada especial que está dando um show? Vamos. Aproveitar que ela está aqui no tapete à vontade. Que essa é a Lulu, gente. Oi, Lulu. Lulu. Muito bem. Vem cá. Ah, bom. Seja educada porque você está ao vivo, Lulu. E não é todo dia que isso acontece, Lulu. Né? Muito bem. Isso. Pode deitar, fique à vontade, tá? Mesmo você copiando minha roupa, eu vou te fazer um carinho. Isso. Ah, e quanto tempo tem a Lulu? A Lulu tem uns seis aninhos já. Já? Já. Ah, Lulu. Ih, você está feliz aqui, Lulu. É. Você está feliz aqui, Lulu. Ai, que delícia. Meu Deus, que saudade. Acho que eu vou ter um gato. Acho que vou pegar um gato para mim de novo. Eu já cheguei a ter 17 gatos. Já tive um monte de gatos. Você tem gato também, né? Tenho, tenho três gatos. Tenho, tenho três gatos, né? Fazendo esse monte de arranhador aí, como é que não vai ter? E me fala, quantos arranhadores você faz? Qual que é a maior procura? E o tamanho desses arranhadores, eu achei incrível. Os meninos vão mostrando para você, que a gente está com vários modelos aqui no estúdio. E eu achei muito legal, muito moderno. E estava por fora do mercado de gatos, né? E agora, olhando assim, puxa vida, é uma obra de arte. Esse aqui para o sofá, eu achei incrível, né? É, esse para o sofá, ele está vendendo bastante, né? É um modelo que, assim, o Brasil inteiro está procurando. E ele ajuda a proteger, né? Porque o gato, ele arranha no sofá, né? E aí estraga. E aí o protetor, ele protege o sofá e dá uma cara. Eu faço na cor que o cliente pede, exatamente. Ó, ó, gente. Para tudo, para tudo, que agora não tem mais desculpa. Ai, gato, fica arranhando no sofá. Não, não, não tem mais desculpa. Esse daí que está do seu lado, eu achei bacana, porque ele é tipo uma casinha. O gato já dói, já brinca, já sobe, já trepa ali em cima e brinca e já... Por que eles gostam tanto, né? De ficar subindo. Você tem uma explicação para isso? Eles gostam de ficar escondido, né? Então, esse modelo aqui, ele tem três lugares para ele ficar, né? E eles gostam mesmo é de se esconder e afiar as unhas. Então, eles adoram. Não tem nem o que falar. Muito bem. E uma pergunta que eu preciso fazer para você hoje, que todo mundo em casa também sempre faz, né? Por que que o gato ronrona? É a primeira pergunta. E a segunda? Tem sete vidas? Então, o ronronar do gato... Ah, você está à vontade demais agora? Está. Aliás, deve estar ronronando. Porque o ronronado é de prazer, de tranquilidade. Eles vão ronronar, né? Quando eles se sentem bem. Quando eles se sentem confiantes no lugar, com carinho. Então, sempre em momentos de carinho, ele vai estar ronronando, né? Em momentos de brincadeira, eles podem ronronar também um para o outro. E tem alguns gatinhos também, que às vezes, quando eles estão no fim da vida, com uma doença séria, eles podem também ter o ronronado mais de conforto aí por conta da doença, né? Já não é de alegria, né? De prazer. Não é asma. Não é asma. Não é doença respiratória. Não é doença. Não é nariz pequeno. Não é nada disso. Não, não. Os mitos que as pessoas falam. Não, eles não passam a asma, né? Não passam nada pra gente, né? Não, meu Deus. Olha, eu tô apaixonada por isso. E sete vidas, na verdade, é que o brasileiro comeu algumas vidas do gato. Mas, na verdade, né? Quando foi traduzir. Os americanos, eles colocam o gato como nove vidas. É, eu já vi isso. É, é que quando veio traduzido, a gente comeu umas vidas deles. Mas, é a questão, assim, é mais uma questão deles serem mais resistentes, deles terem uma particularidade de sair de certas situações, né? Como queda de altura, né? Eles conseguem planar, né? Dependendo da altura, e não se machucar tanto, né? Diferente do cão. Mas, é mais por conta disso. Mas, tem alguma coisa a ver, sim, deles terem uma resistência maior, ter uma... Que gostoso. Que gostoso. E você, sendo apaixonada por gatos, aí que você começou a fazer os arranhadores? Como que começou essa história? É, exatamente. Eu tinha... O Arranha Cat surgiu porque eu tinha necessidade de fazer um pros meus gatos, né? E aí, eu fiz pra mim, coloquei na internet e deu super certo. Assim, nossa, eu sou apaixonada, eu levo as encomendas pros clientes e eu vejo os gatinhos, assim, todos felizes. É um prazer enorme pra mim, eu fico super feliz. E é uma paixão, eu faço com muito amor, muito carinho. Olha que graça, gente, esse. É uma casinha com a carinha do gato e o arranhador do lado. Que gato que não gosta disso, né? Eu tenho vontade de brincar, né? Dá vontade de brincar. Eu vou ali agora mostrar, fazer o mexan da Maris, dá licença um pouquinho, eu já quero mostrar aquele outro, do outro lado ali também. Olha que gracinha, gente, esse aqui. E eu acho que quem tem mais de um gato também deve gostar, né? Porque eles devem brincar em conjunto. Sim, sim, eles gostam. Um fica, deve ficar escondendo atrás, do outro lado. Olha que legal, olha. Aqui, faz barulhinho, ó. Que bacana. Muito bem feito, viu, Daiane? Muito bem feito, muito legal. Obrigada. Parabéns. Obrigada. É super resistente, gente. É grande, é pesado, é legal. Não é assim, você vê que o material é bacana, dura mesmo, né? Show de bola. E, ó, agora eu quero falar com você da Maris Calçados. Você já conhece, você já viu aqui no SBT e você diversas vezes os sapatos femininos de alta qualidade. Agora, você que está em casa buscando uma oportunidade nova de trabalho ou uma renda extra, além das lojas físicas, a Maris quer ficar bem pertinho de você. Você pode ser uma revendedora da Maris Calçados, ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você pode continuar já com o trabalho que você tem e ter a possibilidade de crescer profissionalmente, tendo o seu próprio negócio. É você quem decide quanto quer ganhar, quantas horas você vai trabalhar, sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Maris, ela tem calçados para todos os tipos de mulheres e são produtos de qualidade, como eu te falei, e sempre estão presentes na televisão, ou seja, tem visibilidade. Aí é mais fácil de vender, porque todo mundo conhece. Para ser uma revendedora, você tem que entrar em contato com eles pelo WhatsApp que eu vou te passar e fazer o seu cadastro no 18996210770. E acessar também as redes sociais da Maris para ficar por dentro das novidades. É o facebook.com.br Maris Calçados Oficial. E venha ser uma revendedora da Maris Calçados. E ó, ganhar uma graninha extra, tenho certeza que você vai vender bastante. Então fica a dica para você. E dá uma olhada que graça, gente. Vamos encerrar esse bloco, dando mais uma olhadinha na Lulu e também mostrando as fotos dos telespectadores, os gatinhos de todo mundo que assiste o SBT e você. É um gato mais lindo que o outro. Obrigada pelas fotos, gente. Adorei olhar cada uma delas, viu? Dá só uma olhada. Obrigada. 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 Estamos de volta e agora eu quero que você de casa ganhe muitos prêmios. Eu quero falar de SPCAP. Olha só, eles capricharam essa semana como sempre. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. Terceiro prêmio, um Mobi para você. E no quarto prêmio, uma Mercedes-Benz de LA200 Style. Além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer é fácil, fácil. É só você comprar esse certificado de contribuição, que custa apenas 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo agora, dia 19 às 9 horas. E você ainda acompanha ao vivo aqui no SBT. Então já sabe, é o SPCAP com muitos prêmios para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Compre agora o seu certificado de contribuição, custa só 10 reais. E aí, boa sorte, é só torcer junto com o SPCAP. Combinado? E hoje é o Dia Mundial do Gato. A gente falou desses bichinhos incríveis. Tem tanto assunto para falar de gato. Você ainda vai voltar, viu, doutora? Para a gente falar bastante sobre o gato. Eu quero saber sobre a alimentação do gato, sobre a pelagem do gato, os cuidados que a gente tem que ter em casa com eles. Ainda vale mais um programa inteirinho sobre gato. Combinado? Com certeza. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Queria deixar... Ah, que folgado. Você viu? Pegou seu lugar. Queria deixar um recadinho para as pessoas. Sempre fazer pelo menos uma visita anual com o gatinho para vacinação. Tomar cuidado com as saídas para a rua, que é sempre perigoso. Carro, veneno. Ainda a gente tem muito isso com os gatos. Muita gente ruim. Maldosa. Então, tomar cuidado aí nas saídas para casa. E a coleira é uma boa, né? Porque você passeia, eles aproveitam a rua na segurança. Muito obrigada, viu? Tá. Obrigada a você. Lulu, você é uma folgada, mas eu deixo você aí só porque você é uma gata. E você está vestida como eu, então eu deixo você encerrar o programa aí no meu lugar. Daiane, muito obrigada por você ter vindo, trazido para a gente aqui os arranhadores. Eu tenho certeza que é sucesso. Vou deixar o seu contato aí também. Quem tem gato em casa e gostou dos arranhadores, fique à vontade para conversar com a Daiane a respeito disso. Valeu, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito bem. E você aí de casa, cuide muito bem do seu gatinho, tá? E também cuide muito bem da sua família também, né? Porque, ó, tem novidade chegando por aí, viu? Eu quero falar de lazer, de diversão para a sua família. É o Hot Planet Arassatuba Termas. Um dos maiores empreendimentos é o parque aquático do país. É isso mesmo. Inaugura a sua primeira fase em março agora e está com condições imperdíveis nos passaportes familiares. Veja só o Flávio e o Mário na nossa telinha. Oba! Inaugura em março a primeira fase do Hot Planet Arassatuba Termas. Passaportes familiares pela metade do preço, só até o dia 20. Liga agora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para o Hot Planet Arassatuba, eu vou. É isso aí, gente. Super desconto de 50%, mais um ano de academia Hot Planet Fit, só até dia 20. Liga agora no 1836375000 ou visite um dos plantões Hot Planet em Arassatuba. Tem no Calçadão da Marechal e também no Shopping Praça Nova. Combinado? E ó, fica atento, hein? Esse final de semana é o último do horário de verão. Então, você já está ligado aí. Segunda-feira eu te espero. A partir do meio-dia tenha um excelente final de semana. Fica com Deus e cuide do seu gatinho e da sua gatinha com todo amor. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho